Música Ei, espalma a Ronaldo, seu cavalo Agora eu vou jogar porque você tá pertinho aí, quase pegou você Bom, agora começar com... Não é o RG de futebol, né Carol? É o FF Fofocas do futebol Caramba, vou te falar que eu tô prescuro, ai meu Deus do céu Vamos lá, começando com o Palmeiras 101 anos o Palmeiras De vida, de história Parabéns, parabéns Mostra aí o monto de tomate Que o Palmeiras vai ficar já lá pistola comigo Tô nem aí também, mostra aí Não fui eu que fiz esse vídeo Mostra aí, 101 anos Ó, Carol, foi você que escreveu Eles falam que eles têm o de 51 O que é 51? Foi aí menino mole, o que você acha que é 51? Bora, 1 a 1 Nossa, cara, só tem cavalo aqui A Carol fica aí com esse negócio aí Seguinte, ó Tá vendo? Molho de tomate, cara Santos Tricampeão paulista Corinthians Pentacampeão brasileiro São Paulo 6-3-3 Hexacampeão Palmeiras Vai Gira de novo, tem? Não, não, não Não, pega outro Não é possível Pega outro Não, pega outro Não fui eu que fiz esse vídeo Foi a Carol que mandou Festa do filho do Neymar Festa do filho do Neymar Acontece de tudo Gente famosa, né? Tá lá o Messi, né? Tava lá o Soares E a mãe fez o que, Carol? Ela ficou paparicando os caras, tirando foto Não, imagina você numa festa Chega lá do Neymar e tal Que é do filho dele, da minha festa, né? Chega lá, tá ali coisa E tira a foto do Soares Tira a foto Põe uma foto aí com o Menino mole Põe uma foto, eu e o Messi Põe o Messi aqui, aí Aí, aí É legal fazer isso aí, Carol Você viu maldade na mãe do Neymar De ficar tirando foto? Tem imagem Então, põe a imagem Põe a imagem, aí você decide Aí, porque a Carol Tá com maldade no coraçãozinho hoje Que mais aí, Carol? O Carlos Alberto E o Luiz Fabiano Vão pegar um gancho Você lembra da imagem De dois dando tapinho do outro Tal e coisa, coisa, tal É, os caras pediram a imagem aí E o Luiz Fabiano Se pegar a ficha dele lá A capihora dele é enorme lá Ele já foi expulso Já uma encrenca São amigos os dois Sabia disso, né, Carol? Já jogaram junto Não sei aonde aí E agora Vão ser julgados juntos Amiga pra essas coisas Amigo para sempre Aí vão os dois lá Ser julgados E vão se lascar Um vai judiar o Botafogo Mas ele foi o Botafogo, né Ele não tá no Botafogo? Ah, não Ele tá no Figueirense Ele tava no Botafogo Ele foi pro Vasco Ele foi pra onde? Pô, o Carlos Alberto Deve ter uns 150 anos, hein Só de time que ele já jogou Que mais? Muita fofoca A carona tá com fofoca Meu Deus do céu Ai, meu Ai, meu Que mais aí? Jogos às 11 horas da manhã Deixa eu falar uma coisa pra vocês Isso é sério Esse negócio de jogos Às 11 horas da manhã Eles vão querer colocar Duas paradas agora E o médico, né Podendo entrar a qualquer hora Pra ver Tem que ter uma parada só Sabe qual é a parada? É não ter mais jogo Às 11 horas da manhã Pô, estão de brincadeira Se no inverno tá difícil Imagina no verão Os caras não sabem o que é isso aí É brincadeira Agora ficam pegando as imagens Pra ficar punindo o jogador Por que não para Que esse jogo das 11 horas da manhã aí É ruim pro profissional Até acontecer alguma besteira aí, né Aí acontece alguma besteira Aí eles Ah, a gente não sabia Sabia não Acaba com esses jogos Às 11 horas da manhã Tem imagem do O Dudu vomitando Pô, é imagem do Dudu vomitando Às 11 horas da manhã, menino Meu Deus do céu É o que que é isso aí agora Fofocas da Karol FF Então tem que ser FFC Fofocas Futebol Da Karol Meu Deus O Cristiano Ronaldo Do futebol Que isso é o mais importante O moleque dele Ele sempre leva o moleque dele No jogo E esse molequinho É um pentelinho Esse molequinho Vem cá, salve lá Ai, pai Ai, pai É, põe imagem desse menino Despeitei ele falando aí, cara Toda hora enchei o saco do Do pai Ó, menino mole Põe imagem aí, põe O melhor elogio que pode fazer ao pai Estar super homem Sabias que tens um pai super homem, não é? Ora, fica aqui ao pé do pai Bom E agora pergunto Portugal e Suécia que jogaram Não foi nem o Cristiano e o Ibramovic Por isso acho que não Acho que Essas comparações não têm Não têm Não têm a lógica Tá louco O molequinho chato, velho Ó pai, me lembra não sei o que Ó pai, não sei o que Pai, vai dormir comigo Ó molequinho chato E o Ben faz o que? Ele deu uma voadora na piscina e caiu Tem imagem, carol? Então põe imagem do Ben Esse cavalo aí dando Ele deu uma voadora Ele caiu, ele mergulhou Ele faz jiu-jitsu? Caralho, esse cara aí Não sei não Esse aí é menino ou é menina? Eu não sei Eu não sei o que sabe aí E agora o estádio do quê? O estádio do técnico peladão Caralho, você quer me derrubar? É Itaperuna, né? Itaperuna, esporte clube Itaperuna, esporte clube Aconteceu de tudo lá Os caras já jogaram em Badágua Tem imagem? Põe imagem aí no Nino Mó Põe imagem, bebê Olha o campo como é que estava aí Até o cara que estava narrando Manhaca, desgramada Essa data vai entrar para a história do futebol de Itaperuna Em partida válida pelo Campeonato Carioca da 2ª Divisão de 2011 O Itaperuna Esporte Clube recebeu a peribense No estádio Gente Seguira Bittencú, às 16 horas Aí depois teve o técnico peladão também Que saiu de lá e falou que minha Esqueci o nome dele, sabe o nome dele? Paulo Mata? Revoltado com o juiz José Carlos Santiago O técnico Paulo Mata invade o campo e protesta Tirando a roupa Já que eu estou sendo roubado Que eu vou ser roubado, me leva às calças Mas eu achava que eu estava de coerco Aí é que tá Fiquei nu mesmo Porque eu, a partir de hoje, eu abandonei a minha profissão Entende? Me envergonho Me envergonho de trabalhar no futebol carioca Tá acabando, né? O estádio Itaperuna tá acabando lá É uma pena Quando nós deveríamos ter bastante estádio Bastante lugar para o pessoal jogar bola Se divertir Tá em contagem regressiva, é isso, Carol? Eu espero que melhore Que aconteça muita coisa boa aí Tem mais alguma coisa aí, Carol? Tem sim Eu tenho shows de final de semana Sabe aonde? Embragança Paulista Você, seu cavalo Que quiser tomar o miam, miam, miam Embragança Nós vamos tocar o bom e velho rock'n'roll Com o Ronaldo dos Impedidos Ó, menino mole Põe aí a agenda do Ronaldo dos Impedidos aí Põe aí, põe aí, aí, aí Muito obrigado E ó, vem mais Põe aí, 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 p